Ligar os documentos, nós queremos mais que estamos na merda Os pessoal vão pular a merda Ninguém se faz nada Estamos em queixando as roupas mais boas Puta O que é 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Música 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 Obrigado.